E aí galera, bom dia, tudo bem? Franz, resenha de mais uma vez. Estamos na obra do Setsu aqui. Israel tá aqui comigo. Bom dia. Bom dia. Israel tá chegando aço nos banheiros aqui, pessoal. Esse banheiro aqui é aquele que eu mostrei pra vocês do projeto, tá? Ele é aquele banheiro decorado. Aqui o piso vem de lá, que aqui tá tampado, né? Piso vem de lá, sobe aqui, faz o contorno aqui. É um envelopamento, né? A gente chama de envelopamento. E como vocês podem ver, quais são as técnicas usadas aqui que a gente usa, eu, Israel, nossa equipe usa? A gente usa uma técnica do curso de legista, né? Que é a desempenadeira de dente alto, tá? Essa aqui, ó. Esse piso aqui, pessoal, ele é aquele que tem 60 por 1,20. Então ele, no meio dele, ele é bem boboladinho. Então a gente tá usando a desempenadeira da Galo. Essa aqui é aquela desempenadeira com 17 milímetros. Não é de 15, essa aqui é de 17. E o que a gente tá fazendo? A gente tá passando a argamassa na parede, tá? Preenchendo bem. E nas costas do piso, nesse piso aqui, ó. Nas costas dele, a gente tá dando a queima. A gente tá queimando só com a parte deles da da desempenadeira. E tá travando ele nos cliques. Tá usando um em cada ponta e dois no meio. E aqui a gente tá usando um em cada ponta e um no meio. Aí o pessoal fala assim, pô, Franz, mas dá certo mesmo? Essa técnica dá certo? Eu fiz um ficar opo? A gente vai usar a ponta da marreta de borracha, né? Isso aqui é a marreta de borracha. Vai usar a ponta pra vocês ouvirem se ele fica opo ou não. Então, lembrando, desempenadeira de 17 milímetros, argamassa específica pra porcelanato. Argamassa branca, tá? Específica pra porcelanato. Niveladores. O que a gente tá usando aqui são os da Mood in Place, que vocês já conhecem. A gente adquire lá na E-Node sua obra. E as técnicas são as técnicas do curso dos legistas. Então, ó. Esse piso aqui foi assentado segunda-feira, ó. Ó, viram? Qual é o ponto dessa peça de grande formato aqui, ó. Qual é o ponto em que a peça fica oca? É no centro, né? Geralmente ela fica oca aqui, ó. Nos cantos ela fica boa e geralmente ela fica oca aqui. Então, vamos bater em todos os cantos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E agora no meio. Igual. Igual. Certo? Então, pessoal. Por que que dá certo a técnica do curso dos legistas? Porque você incorpora bem de argamassa. 17 milímetros é um cordão bem grosso. A gente arrasta a peça. Então, esse cordão, ele dá uma encontrada no cordão, certo? Então, vocês podem perceber que a desenpenadeira da galo, os dentes são bem juntos, eles não são aqueles dentes separados, é aquele dente bem juntinho. Então, o que acontece? Quando você passa a argamassa e você arrasta o piso, esses cordões se encontram e se tornam uma coisa só. Então, ele solidifica atrás da peça. Como você passa a queima nas costas do piso, a queima encosta na argamassa, você fez um movimento de arraste, esse cordão vira uma coisa só. Então, por trás desse piso aqui, ele está completamente preenchido. Entendeu? Está completamente preenchido. E ele fica nessa qualidade que vocês estão ouvindo aqui, no meio da peça. O meio da peça fica completamente preenchido. Então, essas peças aqui que vocês estão vendo, para ela cair daqui só com terremoto. Para elas saírem daqui, para ela soltar só com terremoto. Então, pessoal, é essas dicas que vocês vão ver no curso oslegista.com.br. As dicas de assentamento de materiais, de porcelanatos, de pequenos formatos, grandes formatos, todos os tipos, mas com a qualidade de assentamento, que é a qualidade que tem que ficar. Esse piso aqui, se ele tivesse outro, eu mandaria ficar. Mas como eu confio na minha equipe, eu confio nas pessoas que trabalham para mim, o material fica do jeito que eu faço, com a mesma qualidade. Por quê? Porque seguem as mesmas técnicas que eu uso. Então, o pessoal que trabalha comigo, não é uma obra minha, segue o mesmo padrão de qualidade meu e as mesmas técnicas que eu sigo. É por isso que o serviço fica 100%. Beleza, galera? Depois desse banheiro estiver pronto, totalmente envelopado, eu vou mostrar todos os detalhes. Vai ter o detalhe do ralo linear também. Aqui vai um ralo linear ali e um ralo linear aqui. Vai dois ralos lineares, eles já estão aqui inclusive. Cadê ele? Deixa eu ver. Tá o ralo. Aqui. Aqui é aquele ralinho linear, ele vai aqui. A gente vai cortar bem certinho. Depois eu mostro para vocês todos os detalhes desse banheiro aqui, do envelopamento desse banheiro. Esse aqui vai envelopado inteiro. E esse aqui vai envelopado de branco, pessoal. É um carrara, né? Vai envelopado de carrara. Esse aqui, ó. Esse é um piso vilagres, pessoal. O envelopamento desse aqui, ó. É um carrara. Então, esse aqui vai ser envelopado de carrara. E a gente vai mostrar muitas dicas sobre envelopamento de banheiro. Aí o chão aqui vai um 90 por 90. A área de serviço lá, já mostrei para vocês, ela já está pronta. Está praticamente pronta, né? Falta só fazer a saia. A área de serviço aqui já está pronta. Todas as dicas. Tudo isso aqui, ó. Vocês aprendem no curso. Vocês aprendem no curso, ó. Todos os tipos de corte. Os redondos. Os quadrados. Todas essas marcações aqui, ó. Vocês aprendem no curso. O alinhamento das paredes. Como começar a primeira fiada. Tudo isso aqui vocês aprendem no curso. Agora a gente vai terminar por fazer o ralo linear, né? Por essas peças. Fazer a saia. Mais um ambiente fica pronto. Então, se você quer aprender a sentar piso e revestimentos para fazer o serviço da sua própria casa. Com a qualidade que você viu naquele banheiro lá. Você precisa fazer o meu curso. Entra no link aqui embaixo. Você vai aprender a trabalhar como eu, como Israel, como o pessoal que trabalha com a gente. Você vai deixar a sua casa com a qualidade que eu, aqui em Rio Preto, executo nas minhas obras. Com a mesma qualidade que eu faço aqui. Você vai fazer na sua casa. Vai economizar mão de obra com contratação de profissional. E vai ter certeza que o seu serviço vai ficar bem feito. Porque é você que vai pôr a mão na massa. Então, entra aqui agora. E aproveita a promoção do curso desse mês. Se você já é profissional. Quer aprimorar o seu conhecimento com acabamento. Quer se tornar um excelente azulejista. Um profissional da área de acabamento. Você precisa fazer o meu curso. Entra aqui. Se inscreve. Você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Mais uma vez. Curta. Compartilhe os vídeos. Deixe seus comentários. Lá nos comentários. Estou na matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui.